Eu sou uma empresa que tem vivência em 25 países do mundo, somos considerados uma das 10 melhores empresas do mundo na categoria de serviços que a gente faz, o segundo melhor produto do mundo hoje. O problema é o time se arruma e diz, cara, vai resolver seu problema. A gente segura a sua obra. Então, para dizer para vocês que a primeira regra fundamental para a gente foi as pessoas têm que estar bem. Isso significa muitas vezes cuidar do outro e muitas vezes engolir muitos sapos. E muitas vezes você está feliz comemorando e vibrando por uma conquista que foi construída em conjunto. Então, isso é o tempo todo. E isso é um fundamento na nossa empresa. A primeira coisa que é importante da empresa são as pessoas desde o dia zero. Uma resposta para eu ser muito sincera, assim, eu nunca vi essa dificuldade. E não é porque elas não existiram, é porque a gente realmente nunca deu atenção para elas. Todos os dias que nós acordamos e começamos a trabalhar, a gente ia resolver o problema do dia. E a gente brincava assim, né? Vai matar o leão do dia. Se amanhã, amanhã deu dois para matar. Então, a gente nunca deu esse forma. E a gente sempre seguiu muito, muito, muito a nossa intuição, nosso coração para fazer aquilo que a gente acreditava. Chamar simples tecnologia, o símbolo era uma roda, na ocasião, uma roda de madeira. E a roda de madeira era porque naquela época a gente falou, bem, a gente vai trabalhar com tecnologia. E se acabar a luz? E se acabar a energia do mundo? O que a gente vai fazer? E a gente falou, não, elas vão fazer parafusos, elas vão fazer cordas, elas vão fazer o que for que tiver a tecnologia. E é engraçado porque essa é uma preocupação muito do empreendedor de como lidar com as situações adversas. Então, a gente tinha isso muito natural dentro da gente. Então, a gente começou pensando nisso e aí a gente fundou. A gente dobrou um papelzinho, botou em cima da mesa e falou, está fundado. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para pagar a conta de luz do mês que é uma empresa que tem clientes em 25 países do mundo. Somos considerados um dos 10 melhores empresas do mundo na categoria de serviços que a gente faz. o segundo melhor produto do mundo hoje. Temos 120 pessoas trabalhando, funcionários em 5 países e a gente nunca teve recursos de um lugar. A gente construiu de maneira orgânica, cliente, 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 atendendo o cliente o tempo todo, deixando o cliente satisfeito, por exemplo. Então, eu queria dizer para você que essa preocupação em relação à dificuldade do Brasil, ela não pode ganhar espaço na mente do empreendedor. São problemas do dia a dia com todos aqueles que a gente resolve e existem caminhos para lidar com eles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da questão do dinheiro, certamente hoje é muito mais fácil o acesso ao capital. A cultura de financiamento de empresas, de investimento, do venture capital mudou muito. E agora, nesse exato momento, a gente está vivendo uma outra virada nessa cultura. Então, ficou muito mais fácil hoje captar recursos, hoje está muito mais acessível, tem muito mais instrução. E na paixão, era vontade de trabalhar, acordava cedo, trabalhava, resolvia o problema do dia e era o que tinha. Não tinha plano de negócio. Nosso plano de negócio é que temos que pagar a conta de dinheiro, porque a gente morava sozinho em um apartamento, eu e ele. A mãe dele mudou para Santos, meus pais na época não tinham condição de subsidiar, eu me formei em engenheiro. Ele também é engenheiro, me formei na Poli, trabalhei na área de segurança e aí nós decidimos, vamos fazer isso, vamos fazer. Na verdade, a gente já estava fazendo antes disso, mas aí os nossos pais mudaram de São Paulo e a gente teve que morar. Então, vamos alugar um apartamento. E a gente alugou um apartamento que tinha uma geladeira, um fogão que nós ganhamos da mãe dele, um colchão para cada um e foi assim que a gente começou. As pessoas que participaram da nossa história, hoje as salas têm nome das pessoas que participaram da nossa história. Então, a gente é muito apegado às tradições, aquilo que funcionou para a gente, que serviu de apoio, para que a gente pudesse chegar até onde a gente chegou. A gente resolveu ajudar uma pessoa que eu conhecia, um relacionamento de uma pessoa da família, que estava sem emprego. E essa pessoa nos procurou e estava realmente passando uma dificuldade muito livre. Falei, não, vem trabalhar com a gente, a gente te ajuda. E a gente começou a trabalhar com essa pessoa, passou três meses, houve um entendimento que essa pessoa processou a gente, com dois meses. Então, a gente começou o nosso empreendimento assim, com a primeira pessoa que a gente conheceu, ela nos processou. E aquilo para a gente foi muito simbólico para mim, porque o efeito que poderia ter na hora de você trazer uma pessoa para o seu time, e isso causar talvez algum tipo de preocupação ou de resistência, para a gente foi exatamente o contrário. A gente disse, nós vamos confiar mais nas pessoas. E aquilo teve um efeito completamente reverso da gente. Então, quando a gente começou, a gente elencou duas coisas que foi o meu sócio que botou, e eu vou repetir como ele falou, e eu vou estar bem com nós mesmos, ou seja, as pessoas que trabalham na empresa estão bem, nós somos um corpo coletivo. Tudo que sai daqui começa na limpeza da faxineira, que limpou o vidro, que entra a luz, que bate na mesa no papel que eu leio. Começa ali, todo mundo participa da construção coletiva. Então, as pessoas que estão aqui têm que estar bem, porque o primeiro propósito da empresa é proporcionar bem-estar para aqueles que estão ali. Então, lá na nossa empresa, a gente tem uma regra que é essa, que tenta traduzir, que a gente chama de Ubuntu. Eu sou o que eu sou por aquilo que nós somos em conjunto. E a gente vive isso de maneira intensamente. Então, posso dizer que em 20 anos, a gente nunca descontou uma hora de salário de ninguém por nenhuma falha que tem. Assim, a gente saiu muito. E o que a gente conseguiu é um engajamento tão grande de pessoas apaixonadas, que vivem com a gente há 10, 15 anos. A gente não tenta ir novo. As pessoas entram, tirem-se a rumo e dizem, cara, vai resolver o seu problema. A gente segura a sua obra. Então, para dizer para vocês que a primeira regra fundamental para a gente foi, as pessoas têm que estar bem. Isso significa muitas vezes cuidar do outro e muitas vezes engolir muitos sapos. E muitas vezes você está feliz comemorando e vibrando por uma conquista que foi construída em conjunto. Então, isso é o tempo todo. E isso é um fundamento na nossa empresa. A primeira coisa que é importante na empresa são as pessoas desde o dia de vida de pessoas. Eu sei que isso é uma coisa que se fala o tempo todo, parece meio, até meio especial. Mas quando você mergulha nesse assunto de verdade, você começa a compreender que no fim do dia são pessoas que se encontram todos os dias, que passam debaixo da mesma porta ou agora virtualmente nas suas casas. Se encontra e se dispõe a discutir um assunto. A resolver um problema de alguém que está em algum lugar, ele pergunta se as pessoas estão bem. Quando ele encontrar uma pessoa e perguntam tudo bem com você, observe se ele presta atenção na resposta, se ele está preocupado. Porque se ele estiver preocupado com aquilo que a pessoa, o trabalhador de vida tem, isso cria envolvimento, cria paixão, cria cuidado, cria uma ligação que faz com que o time produza mais. Então, o nosso aprendizado principal é, se você cuida das pessoas, a produtividade, o resultado que você entrega é muito maior. A gente vive e se encontra nesse espaço porque a gente está resolvendo o problema de um cliente que paga as nossas contas. É muito simples de entender. Se você não tiver alguém para pagar as suas contas, não tem uma história romântica que vai sustentar nada. Não tem amizade. Então, assim, tudo passa pelo conforto material. E eu não estou falando de ganância, mas eu estou falando de conforto, de bem-estar, de condições saudáveis de trabalho. E o problema que ele tem. Então, é você conseguir olhar para um cliente e dizer assim, a gente nunca vai vender um produto para um cliente. Eu sempre vou resolver um problema de um cliente. Então, eu preciso olhar e perguntar para ele. Qual é o teu problema? Qual é a sua dor? Tipo, o que está te incomodando que eu posso fazer para você que você está disposto a me pagar por isso? E isso exige um olhar de você pular dentro do sapato do cliente e entender o que ele está comprando o teu produto. Então, nós vendemos produtos que, a princípio, de maneira geral, eles servem para proteger a empresa. A gente está vivendo um mercado extremamente a crescer. Foi uma mudança muito grande em termos de demanda. Então, a gente viu isso muito a crescer. Então, assim, a gente tem clientes que compram o mesmo produto e ou entregam para o mesmo produto. Um cliente é um dono, vou pegar um caso real, dono de um grande, uma rede varejista do interior. E, por favor, ele teve o seguinte problema. Ele deixou uma planilha dele em um lugar aberto no computador. Um funcionário pegou essa planilha e leu as informações do salário e fez uma bagunça na emprego, divulgando o salário de todas as pessoas para todo mundo. E aquilo gerou para ele um problema muito grande. Ele teve que lidar. Então, ele foi lá e comprou o nosso produto. O nosso produto, de maneira bem simplificada, ele é um cópia de segredos com criptografia avançada. Então, você põe os arquivos lá e eles ficam gravados de maneira segura e só tem acesso a algumas pessoas. É relativamente... Podemos resumir isso. Você tem que entender qual é o motivador dele. O que ele teve de dor. E o que eu tenho que garantir como fornecedor daquele cliente. Que ele nunca mais vai passar por aquele problema. Ele não está comprando o meu produto porque ele acordou de manhã e falou Nossa, que delícia, preciso comprar um cópia. Não tem nada a fazer. Em vez de eu comprar uma televisão de 60 polegadas, eu quero comprar um cópia. Não. Ele falou, cara, eu passei por uma dor incrível aqui, por um vazamento de informação, eu não posso ter mais isso. Então, o meu time, quando eu entra lá, tem que entender. Cara, entende o que aconteceu com esse cliente. Porque a nossa entrega, ela tem que estar associada com a resolução desse problema. Se alguma certificação como essa, ela precisa ter controles dentro da empresa. Então, esse cliente, ele falou assim, eu preciso de um controle. E lá está dizendo assim, eu preciso de um controle que seja um cópia. A empresa precisa ter um cópia para ver. Esse cara teve o problema do vazamento das informações? Ele não teve. Não foi essa a dor dele. A dor dele é que ele é obrigado a tirar o certificado que exige, que ele tem um cópia. Ele não quer usar o cópia. Ele quer ter o cópia. E quando eu olho para esse cliente, eu preciso entender dele qual é a dor dele. Então, o que a gente falou? Olha, esse cara aí, ele não vai usar o próprio. Ele não quer usar o produto. Ele quer chegar no dia da auditoria. Vai chegar um cara aqui, auditor, com chapéu de editor, e vai perguntar, você tem um cópia? E nesse dia, seja lá o que tiver que acontecer, entre hoje até esse dia, nós vamos fazer esse cara dizer sim no formulário dele. Esse cara que é o auditor, ele vai ter que dar um checkbox lá. Se a gente fizer esse cara dar um sim, a gente teve sucesso. A gente gerou valor no cabelo do cliente. Não adiantava eu entregar para esse cliente um cópia e dizer, olha, eu te entreguei, mas você não implantou. Eu te integrei, mas você não usou. No dia da auditoria, não passou. Então, o nosso compromisso era com aquilo que geraria valor para o cliente. E isso exige que você entre no sapato do cliente e entenda, puxa, o que faz valor para as informações dele iam cair em mãos erradas. Então, eu precisava instalar aquele produto, precisava saber quem são as pessoas que colocavam as informações, como é que elas... Eu precisava fazer que aquilo fosse usado de forma. No segundo caso, não. O mesmo produto, outra entrega. E esse olhar é o olhar de perceber o que é importante para o cliente. Então, é um treino. O tempo todo, você tem que olhar, porque às vezes você está vendendo coisas diferentes. É o mesmo produto que tem lá no final do dia, mas a entrega é diferente. Se você não está alinhado com isso, você vai dizer, não, eu entreguei o produto. Mas ele não tem o benefício. E se você não tem o benefício sustentável para o cliente, coerente, ele deixa de comprar de você. É fatal. Então, a regra número um para nós é que as pessoas têm que estar bem. A regra número um para nós é que a gente tem que estar bem com a gente. Se ele não estiver bem com a gente, não tem remuneração, não tem sustentação de receita, não tem sustentação de benefício, esse cara vai deixar e a gente não tem motivo para se reunir aqui. É muito legal estar com as pessoas que eu gosto, é muito bacana, eu gosto. Mas se a gente não resolve o problema de alguém de verdade, essa pessoa não está disposta a remunerar a gente, a gente não recebe, não tem como pagar salário. E é simples, você vai de boca a boca. A gente era uma empresa formada por engenheiros, eu brincava que a gente via dentro da Baticabiana. Então, é de técnicos para técnicos, não é assim, só técnico, com tela preta, computador. A gente sabia vender, a gente sabia fazer um bom trabalho, porque era cuidar das pessoas e cuidar do cliente. Aí um cliente indicava para o outro e a gente passou tantos anos com medo de vender, porque a gente era tão ingênuo, a gente foi lá, eu ajudei vocês para caramba. Eu sei que vocês aprenderam, mas vocês também me ajudaram ontem. Está tudo certo, né? Agora eu estou preocupado porque vocês estão crescendo, estou tendo que pagar essa conta sozinha. Então, eu vou ligar para os meus concorrentes, que são meus amigos, e vou pedir para eles receberem. Vocês apresentam o produto deles e vocês passam a vender. Então, esse cara destravou a gente mentalmente, sabe? Ele disse assim, cara, vai vender, vai ser feliz, você tem uma empresa que precisa prosperar. E aí, a partir disso, isso foi mais ou menos 2006, 2006, 2007, a gente começou a vender esse produto e chegou a ter 40% do mercado de corretora, para de automação, de decotes de corretora, que foi uma escola incrível. Porque quando você faz software para automação de mercado, de busca de valores, alta frequência, organização, não existe lugar mais hostil para você começar a fazer um trabalho em tecnologia, que é uma mesa de operações, uma grande corretora, de banco, de todos os caras. São hostis. Se não teve dinheiro, como eu falei, a gente trabalhava muito comprometido com a gente. Era o fundamento número dois da empresa até hoje. Você entra no site, se você for contratar uma pessoa de uma empresa, quando eu entrevisto, falo, e eu participo da contratação desde os estagiários até os executivos, até hoje, assim, é a porta da entrada. São as pessoas que valem a pena estar dentro da empresa hoje. E a minha função como fundador é, eu preciso defender os valores da empresa. Se as pessoas que estão aqui dentro estão comprometidas com os valores, o resto vai se encaixar. Mas a minha missão como fundador, como executivo hoje, é garantir que os valores estão sendo estregados. Então, um dia, a gente foi fazer... Então, a gente cuida dessa questão dos valores e aí contar uma história para você. Então, muitas vezes, a gente comprou brigas de projetos que a gente não tinha experiência, cara. E a gente nunca teve medo. Assim, não é que não teve medo. Medo é o medo consciente, o medo lúcido, mas a gente sempre tem muita confiança de que a gente era capaz de fazer. Então, às vezes, a gente fazia um projeto de um prédio, de um andar, e o cara chegava para a gente e queria comprar um de dois. Aí, um dia, chega um cara e falou assim, Nós estamos fazendo dois andares, o cara não tem oito andares. E a gente ficava inseguro. Mas a gente nunca, nunca, nunca deixou de fazer. A gente sempre lidou com medo, com as inseguranças. E isso fez com que alguns clientes que nos contratavam fossem comprando projetos cada vez maiores. E isso foi gerando caixa na empresa. Então, eu tinha aqueles produtos que eram os principais, nós tínhamos os produtos que eram os principais, e tinham aqueles que apareciam o cara aventureiro, de paraquedas. E o cara falou, quero comprar isso aqui desse tamanho, como fazer. Então, a gente criou o nosso próprio mecanismo de financiamento, que eram projetos grandes que apareciam, que não eram bem no nosso foco, mas a gente soube lidar com essas duas esteiras, e isso foi autofinanciando. E fez com que a gente chegasse hoje, com o controle da companhia, depois de 20 anos. Então, a gente conseguiu fazer a companhia crescer de maneira muito agressiva, ao longo de 20 anos, sem precisar do investimento. E eu estou falando isso, não porque isso seja uma virtude, foi a nossa história. Eu acho ele muito bom também. Desde que você esteja consciente da escolha que você está fazendo, então é ótimo. Isso acelera muito os erros que a gente já cometeu. Às vezes você não promete, comete outro. Então, eu só quero deixar isso, porque as coisas têm caminhos. Não fiquem com os detreiros, aquelas coisas, regras absolutas, a vida é assim, o Brasil é difícil, sem dinheiro eu não consigo fazer. Cara, tudo dá. Se você tiver disposição, vou entrar de trabalhar, vou dar cedo, se estiver lá, as coisas vão acontecer. E aí entra um pouco o que eu falei, nós somos eu e os sócios, somos muito intuitivos. Eu não sei, e também, e hoje eu estou num ponto que eu já senti, depois de 20 anos, eu já não sei, e também não quero saber o que vai acontecer, eu só quero que a gente vá para lá. Vai dar certo. E aí você vai aprendendo com o tempo, eu não sei onde vai acontecer, mas tantas vezes a gente já foi e já aconteceu, que eu fico esperando a hora que vai aparecer, eu falo, ah, era isso que ia acontecer. Então você vai lidando com essa confiança que você vai aprendendo. Não quer dizer que você sabe tudo, não quer dizer que a gente não cometa erros, não quer dizer que você não tenha que usar racionalidade, inteligência e planejamento. Hoje a gente tem uma estrutura de planejamento geral e hoje, os momentos em que a gente tem que usar esse recurso mais subjetivo, é muito menor. Porque a gente já tem uma equipe mais estruturada. Então, a gente passou por uma crise muito importante. Vou dar um passo para trás. Quando eu me formei na faculdade, eu fui conversar com a professora que me convidou para trabalhar na empresa dele e eu disse, professora, eu não vou trabalhar porque eu vou ser empreendedor. E eu estava cheio de coragem, cheio assim de medo. Eu sou indestrutível, imortal, imbecil, vou impreender, vou transformar o mundo e tal. E ele me disse, olha, eu admiro a sua motivação, admiro o seu entusiasmo, eu torço para tudo certo. Quero dizer que as portas da empresa estão abertas para você se você tiver algum problema. Aquilo foi muito caridoso, muito gentil da parte dele, porque ele abriu para mim e aquilo me deu um certo conforto. Quer dizer, bem, já tem uma boia aqui, se o barco afundar, eu pulo para cá, nessa jangada aqui, né? E isso foi muito bom. Mas naquele momento ele me disse, olha, a carreira de empreendedor é muito difícil. E é um auge da minha juventude muito ali, sem experiência, empoderado, super médico, destrutível. Falei, não, professora, aqui é, é nóis, vamos fazer, vai dar certo e tal. E eu fui. Isso foi em 2001, mais ou menos. Quando foi em 2004, a gente chegou num momento que a gente tinha seis meses e disse que a empresa não tem um dia nada. Nós tínhamos onze funcionários trabalhando na empresa nessa época. E nós passamos por um momento que foi muito difícil para a gente. E teve duas histórias que eu queria ver. Eu queria contar a parte boa dela e a parte ruim. Nós tivemos que reunir as onze pessoas. E a gente, como acabou de ganhar dinheiro, a gente não tinha condição, a gente disse assim, cara, a gente criou uma regra de prioridade para gastar o dinheiro. E a gente brincava até com os fornecedores. Ó, não enche a paciência, porque, cara, eu já tenho pouco dinheiro. Você fica enchendo e você vai para o final da fila, cara. Então, assim, não me enche. Deixa eu trabalhar, porque eu vou pagar minhas compras. E aí a gente falou assim, a gente definiu assim, a regra número um era. Porque a gente não consegue trabalhar sem eletricidade. Essa era a regra número um. A regra número dois é a gente tem que pagar a internet. Senão a gente não consegue fazer. Uma é eletricidade. E a internet, a empresa roda. O aluguel é negocinho, o condomínio brinca com o cara. Eu vou lá, peço por favor, tal, não sei o quê. Aí a terceira coisa que a gente tinha pagado era o Vale Transporte. Porque as pessoas precisavam chegar na empresa do Vale. Então eu falei, cara, vamos pagar a energia, vamos pagar a internet, vamos pagar Vale Transporte. Depois a gente precisava pagar a comida das pessoas, porque elas estavam, né? Elas estavam comendo. Então a gente chegou e montou essa escala e chamou as onze pessoas e falou, gente, é o seguinte, você está sem grana, já está seis meses. Vai dar certo. Eu só não sei como, mas vai dar certo. E hoje, quando eu volto nesse momento, eu lembro muito, assim, eu procuro resgatar o sentimento que tinha na época, porque eu fico perguntando a mim, por que a gente achava que ia dar certo? Você não tinha nenhuma evidência, você não tinha nenhum fato, muito. Mas o instinto tem muito da intuição, tem muito das coisas que fazem. E é por isso que quando você fala de negócio, o negócio, se existe fórmula de sucesso para uma empresa, você entra aí na escola, ela está aqui o caminho do sucesso. Mas não é isso que acontece. No Brasil, 90% das empresas quebram com 10 anos. E um monte de empresas quebram com 10 anos. Então, a gente chamou os funcionários e falou, ó, a gente não tem como pagar o salário, já está quatro meses atrasado, não sei como vai fazer, a gente vai pagar tudo o que a gente deve. Mas a regra é energia, internet, transporte e comida. E aí a gente não tinha dinheiro para fazer comida. Eu fui, liguei para minha mãe, o meu sócio Arthur ligou para a mãe dele e a gente fez um combinado. A minha mãe ia mandar o arroz, o feijão e a mãe dele ia mandar a mistura e a salária. Então, a gente passava para pegar semanalmente a compra lá, botava. E a gente pegou uma empregada que trabalhava para a gente na época, que era a Márcia. Hoje ela dá nome à nossa sala. Se for na nossa sala, você vai ver que a sala chama Márcia Aparecida, que é a primeira pessoa que veio trabalhar com a gente. Ela começou a cozinhar. E ela ficou cozinhando em casa. Então, eu falei, gente, a gente vai cozinhar comida lá em casa. Eu falei, vocês vão. Quando a gente morava no apartamento, era do lado do escritório, começou a almoçar com a gente. E aí a gente foi lá. E eles começaram a almoçar. E assim ficou. Ficou cinco anos, mais ou menos, até quando a empresa tinha umas 40 pessoas. E aí já nunca queria mais no apartamento. Já tinha virado uma zona. Não dava mais. A gente voltou a pagar o 40. Mas isso foi muito legal. Porque se você for medir, só vai ser difícil nesse dia. Depois desses três anos, eu falei, cara, aquele dia eu fiquei sem medo. E aí eu falei, meu, tá blento. Tá difícil. As costas tão doendo. Tipo, tá pesado. E aí eu lembrei do professor. Porque o professor falou que ia ser difícil e tá sendo mesmo. Ela não tinha percebido. Então, é difícil. Assim, tipo, não é fácil. Tá bom? Mas na mesma oportunidade, agarra a luz da internet, o cara do aluguel já tava reclamando, o cara do condomínio, tá com todo mundo reclamando de tudo. A gente falou assim, eu fui num cliente, que a gente tinha um cliente naquela época, que era mais importante, que era um grande jornal. Aí ele falou assim, olha, você... A gente chegou lá, eu fui ver com o sócio. Eu sentou pra ele e falou assim, olha, o que é que vai? Sim, tudo assim. Tudo que você investiu pra gente, a gente não vai conseguir honrar, porque a gente não tem mais condição de fazer. E a gente tá já viu. E eu me lembro que uma das coisas que eu queria dar pra vocês é que tem um lado bom, um lado ruim das histórias, mas elas acontecem. Ela olhou pra gente e ela fez uma das coisas que eu acho que na minha vida... Foi o problema mais digno, né? Ela levantou e falou, cara, esquece isso. É muito bom que vocês vieram aqui, porque eu queria comprar de vocês um sistema agora. Eu precisava muito. Ela pegou o telefone na hora. Ela mal dotei no telefone, né? Ela ligou pro assessor dela lá, que é o engenheiro. Disse assim, olha, eu tô com o Marcos e o Arthur aqui. A gente realmente... Sabe aquele sistema que a gente tinha na gaveta? A gente precisa comprar a vista. E eu vou pagar a vista, inclusive, porque a gente já trabalha com isso há muito tempo, eu tenho confiança pra fazer. Então, naquele dia, ela comprou, assim, três meses de caixa da empresa e pagou a vista. O projeto quer demorar uns seis meses, uma coisa assim, né? Então, isso também me impressionou muito. Ah, o que for as boas também aparece. Então, não é só coisa ruim. Elas acontecem. Então, a gente, como empreendedor, tem que estar preparado pra confiar no nosso instinto. Tem que estar preparado pra lidar com a situação difícil, mas também tem que estar preparado pra descobrir aonde as coisas boas vão acontecer. E elas acontecem. Isso já aconteceu com a gente inúmeras vezes. Inúmeras vezes, momentos difíceis, elas acontecem. E aí, com o tempo, você já fica... É o que eu estava falando antes. Você fica um pouco confiante com o meu marco, uma coisa vai acontecer. Você está trabalhando direito, você pode ser honesto, você está fazendo um trabalho com propósito, com energia. Então, pra gente, razão o tempo inteiro. É possível achar caminhos pras diversidades. Hoje está muito mais fácil em termos de recursos. E aqui eu vou fazer só mais um parênteses. Hoje a gente está vivendo um momento um pouquinho diferente na parte de captação de recursos. Até mais ou menos no final do ano passado, a gente ainda estava fazendo um ciclo de extrema abundância com disponibilidade de recursos para os empreendedores. Então, era fácil. Até eu vi uma palestra esses dias de um cara do Vale do Silício, ele estava dizendo assim, ficou tão abundante, tão abundante, que os empreendedores do Vale do Silício perderam o receio de pedir o dinheiro e os investidores perderam a receio de investir. Porque existia uma abundância infinita de recursos. Agora isso mudou completamente. Hoje, vamos dizer assim, é um ponto seco. E as empresas estão sendo chamadas a não trabalhar num modelo que é só você gasta e depois vê o que acontece na frente. Hoje as empresas estão sendo chamadas a trabalhar com modelos rentáveis, com decisões mais acertadas para que a empresa seja lucrativa, ou tenha modelos mais consistentes de negócio. e menos abundância de recursos, e menos tolerância a cash flows negativos por longos períodos. Então, isso também é uma mudança que a gente está vivendo agora. Eprender a transformar a realidade. Eprender a você acordar e saber que a sua inteligência, que a sua força de trabalho, que a sua capacidade é capaz de transformar a realidade na vida. Ou de uma empresa. E o seu time de junto foi isso. Quando você teve o cara, a gente atuou e transformou, a gente fez. A gente é capaz de fazer. Vamos para o próximo desafio. Então, eu acho que as diversidades, elas vão acontecer. Fazem parte. Precisa de estômago, de resiliência. E precisa ter um pouco de, não só da razão, um bom planejamento, mas também um pouco de nutrição. E esse duelo entre razão e coração. A razão vai te dizer não vai, o coração vai. Depois tem hora que a razão não vai, o coração vai e não vai. E você fica nesse pingue-pongue. É desafiado. Então, quando você tem bons sócios, ou bons anos, as pessoas próximas, elas te ajudam a lidar com esses momentos. Então, é bom demais. Mas requer essas pessoas, crentes, satisfeitos. Tolerantes da qualidade da universidade, saber gerenciar emoções. Então, eu sou uma pessoa que adora aprender, gosta. Desejo a vocês aqui, todos, uma experiência incrível de aprender. Os alunos estão fazendo isso já no terceiro ano, no quarto ano, que eles põem das férias para vir aqui. É animal, é muito legal. Não percam essa paixão, não deixem de tentar. Olha o começo da carreira, onde vocês podem fazer testes. Hoje está muito mais fácil testar, está muito mais fácil brincar e empreender. Quando eu falo, começar essa jornada, dar as minhas competências, errar, acertar, grupos como esses, enriquecem muito. Então, para cumprir, não tenham medo, não acredite em verdades absolutas. Vai ser difícil, vai ser dolorido, mas é possível. Aí tem muito noção, para vocês poderem prosperar e ter as experiências de vocês. Tá bom? Resolveu o problema de alguém, agregar valor ao cliente. Achei muito, muito interessante esse começo que você contou aqui. Vocês passaram por muita dificuldade, vocês tiveram que se adaptar a tudo aquilo, e vocês tomaram decisões certas em momentos cruciais, que levaram vocês a ter um sucesso hoje, que é, talvez, inimaginável naquela época. Mas eu fiquei curioso, um problema aqui, algum erro que vocês cometeram, e que você falou, putz, aqui poderia ter ferrado tudo, poderia ter acabado com a nossa empresa. Qual? Quais foram os momentos que você acha que vocês tomaram decisões erradas, e que depois, olhando para trás, vocês falaram, realmente, aqui a gente errou, e a gente conseguiu consertar de forma que a gente tenha sucesso hoje. Porque eu acho que é sempre muito legal, até pensando para mim, né, eu estou convencendo agora, e quais são os erros que você pode falar que você cometeu, para que a gente não cometeu, tá, hoje que eu avalio, é um erro que nos atrasou bastante, né, eu acho que a gente acabou acertando mais o que a gente fez. Acabou acertando mais, mas certamente acertou mais, senão a gente não tinha chegado nos pontos que a gente chegou, e a gente nem percebeu isso, tá, a gente foi começar a perceber o que a gente tinha construído, de um ano para cá, quando a gente começou a andar muito em vários silêncios, e a gente foi, muita gente começou a procurar a gente, procurar, e a gente não entendia por quê, porque a gente estava acordando cedo e mandando, a gente estava olhando o dia, então, você só olha os seus problemas, você só fica, você está o tempo inteiro enviesado para aquilo que está ruim na empresa para resolver, tá. Mas o maior erro que eu cometi, eu e o meu sócio cometi, nós éramos muito inteligentes, muito corajosos, e a gente não tinha medo, e a gente assumiu que a gente sabia tudo que a gente precisava, que a gente não precisava de coisas estranhas. Então, nos primeiros anos da empresa, a gente focou muito na parte técnica. Então, eu diria assim, para ser objetivo, o maior erro que a gente cometeu foi ter vivido de um cliente do U.S. técnico, foi não ter trazido um time administrativo, não ter trazido a competência. Hoje, eu diria para você que a empresa, se fosse avaliar de 0 a 10, nós temos uma competência, sei lá, 8 na parte de produtos, desenvolvimento e tecnologia, nós temos uma competência 8, vamos dizer assim, 7 mil vendas, e nós temos uma competência 4 em administrativo. E isso prejudica a empresa. Então, eu demorei muito tempo para perceber o quanto as ciências humanas, o administrativo era a empresa. E isso é um desafio para as pessoas técnicas. As pessoas técnicas, elas têm uma... Pessoalmente, aqui, existe uma dificuldade muito grande em transpor o que é feito para entender o que é business, o que é negócio, as ciências humanas. Então, esse foi o maior erro. Hoje, não começaria, não faria de novo. E a nossa briga maior hoje é capacitar a empresa a trabalhar com pessoas que já tem um passado por onde a gente vai passar. E vou voltar só mais. Primeiro, a gente apresenta a empresa. A gente apresenta o plano de futuro da empresa, e depois a gente pergunta para o candidato se ele quer ir com a gente para aquele lugar. Se ele entender que quer ir com a gente para aquele lugar, isso é uma coisa que a gente fazia desde sempre para ter essas pessoas que iriam ter essa tolerância, a gente pergunta para ele assim, você quer continuar no processo seletivo? Você acha que a gente é uma empresa que vale a pena para você? Se você acha, me diz o que eu vou gerar de valor para você. E não vale responder a grana. Porque eu já entendi que a grana é uma discussão que a gente vai ter no final quando a gente construir um plano de remuneração, eu e você. Nós vamos entender o seu planejamento e aonde você vai ganhar dinheiro, como você vai ganhar dinheiro. Mas antes disso, eu quero que você me convença de que essa é uma empresa que tem algum benefício para você. Aí, nesse caso, ontem, que a gente estava fazendo, eu disse, cara, eu estou nesse ponto da minha carreira, eu vejo que a empresa vai agregar isso, 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 isso e tal. Por quê? Porque se eu só estiver ali pelo recurso financeiro, eu não consigo trazer a pessoa para dentro do time. Eu não consigo fazer o que a gente chama lá de assim, eu tenho que transformar esse projeto do cara no projeto do coração. É aquele projeto que quando ele não estiver aqui, ele está pensando, porque daí eu vou ter daquela pessoa o máximo disso. E aí a minha função, voltando lá no buta, é garantir que a pessoa esteja motivada, que ela esteja feliz, que ela esteja satisfeita. Então, um exemplo, por exemplo, você vai lá, né? Ah, tem um sujeito na empresa que quer ter uma cadeira. Ah, isso é a fantasia dele, ele quer ter uma cadeira de gays. O dia que ele levantou a mão lá, eu sou mais conservador, tá? O meu sócio é muito mais flexível nesse ponto. Cara, eu quero ter uma cadeira. E assim, foi um cara que apareceu do nada. Cara, eu tenho meu sócio na hora, cara. Entra no site agora, compra, manda entregar a cadeira caseira. Cara, chegou a cadeira caseira. Cara, esse cara ama aquela cadeira. Ele ama trabalhar, porque... E não é uma coisa que negociou, que foi para o RH. Meu, nós vamos discutir uma cadeira de R$1.500,00, tal. Aí é óbvio que gerou problema, porque daí o outro cara que não queria ter a cadeira... Ah, porque você tem a cadeira... E aí a cadeira é porque ele gosta da cadeira e deixa ele feliz, cara. O que é que te deixa feliz? Conta. O que você quer ter? Você quer ter um papagaio? Você quer ter um cachorro? Sei lá. Uma Ferrari. Uma Ferrari. Aí você vai dizer, ó, cara, a Ferrari... Aí, isso que você falou é legal? Sem Ferrari não tem como dar, né? Infelizmente, podemos dar um chuveirinho, sei lá. Por quê? Agora, aí a gente na política do relacionamento consciente lá, que a gente fala, cara, eu não vou ter como dar Ferrari, vamos procurar outra coisa aí, sei lá, né? Vamos procurar um Fusquinha, talvez, ou um aporte. Então, eu acho que é muito criar afinidade com as pessoas. E depois de seis meses, quatro meses, algumas pessoas também foram embora. Ficaram todas lá. Mas a gente tem muita alegria de dizer assim, o nosso funcionário é número um, número dois, número três da empresa estão até hoje lá, são CTOs, são funcionários executivos, cara, que andam no mundo com muito respeito. Como eu falei, a gente, o nosso time, ele é um time de alta performance. E por que, cara, de alta performance? Porque a gente faz um produto que é considerado o segundo melhor do mundo. E a gente concorre com empresas que são cem vezes maiores. Quem é o segundo, o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto, todos esses caras são cem vezes maiores que a gente. São empresas muito grandes. Então, a gente está num lugar meio assim. Então, as pessoas vêm por isso, isso é uma parte, as pessoas se motivam, muita confiança também no sentimento que a gente passa no dia a dia. Aí tem pessoas que vão embora também, e faz parte. A empresa só é resultado da energia interior que o empreendedor tem. No caso de vocês, o seu e o seu sócio, tem uma energia muito grande que fizeram que o empreendedor crescer e chegaram antes de novo. A minha pergunta é, essa energia, ela está dentro de vocês dois. Então, como que vocês lidam com a humildade, com a sucessão? Porque você não é térmico, pessoal, mas a empresa, a ideia é que ela siga, siga, que ela... Exatamente das pessoas. Quando a gente montou a empresa, eu falei, eu vou ser bem sucedido. Isso é uma discussão que a gente tem muito consciente, pessoal. O que vai ser bom? Cara, se daqui a pouco, quando eu estiver lá, onde eu estiver, depois que eu morrer, daqui 100 anos, ver essa empresa continuar. Não, porque a gente quer fazer uma empresa com 150 anos, 200 anos, certamente que vai viver muito mais do que o nosso corpo físico. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. A gente não tem se trabalhado muito explicitamente em resolver. Eu diria que a gente tem problemas do curto prazo e do médio prazo, que são o nosso alvo da preocupação. O que eu sinto é que a gente está criando uma base de pessoas que têm muita afinidade com o que a gente está fazendo e que, com o tempo, essas pessoas que vão dar continuidade na liderança. E aí não é só uma continuidade isolada. Já são mais pessoas. Cada vez mais a gente vai atuando em pontos específicos. A empresa vai virando um organismo que vai fluindo melhor. E a gente tem que escolher pessoas que tenham condição de dar essa continuidade. Eu acho que esse não é um problema simples de resolver, mas também acho que ele é substituível. E se o projeto em si tem princípios e valores que existem no grupo capaz de defender, essas coisas acho que vão achar caminhos pra se resolver. Então, eu não tenho resposta pra isso. Essa é uma coisa que está na nossa preocupação. A gente tem um monte de leão pra matar hoje. E, tipo, vamos resolver os de hoje. Deixa as coisas acontecendo. Você consegue captar essa pessoa para a sua vaga, pra trazer a sua empresa, né? De modo que essa pessoa valorize o trabalho, a trazer resultado pra si próprio, através do resultado que vai se obter para a empresa, né? E, obviamente, como vocês... A sua empresa, ela está, queira sim, queira não, ligada ao benefício pessoal, humano dessa pessoa, faz um feedback contrário financeiro, ou seja, faz uma remuneração valorizando a pessoa, né? Como é que você consegue captar esse tipo de candidato? Com as competências técnicas que a gente quer. Isso é fácil da gente ver, porque você entra no LinkedIn, você... É... Como é que eu? E aí, a partir desse leque de pessoas que estão no perfil técnico, que a gente gostaria, tá? A gente vai para um processo humano, onde, como eu falei, a gente apresenta a empresa. O processo nosso de entrevista é exatamente assim, tá? Você vai... Eu vou te entrevistar. Hoje, só pra entender o drama que a gente vive hoje. Hoje, 100% dos meus funcionários têm emprego imediato, se eu levantar. Agora, todos eles têm emprego extantâneo. Nós estamos numa área de TI, de cibersegurança, uma empresa que tem um time técnico muito qualificado. Então, todos os meus funcionários recebem propósito de emprego todo dia. Então, se eu não conseguir criar essa conexão, eu tô roubado. Porque, cara, é... Pra fazer isso. Aí, então, pra voltar na seleção, a gente seleciona o perfil técnico e aí depois a gente vai tentando chegar dentro da pessoa. Então, é um trabalho um pouco trabalhoso, assim, de não consigo selecionar na porta de entrada quem vai entrar, né? Então, a gente faz um trabalho ativo de buscar profissionais. Profissionais que têm essas competências técnicas e depois a gente começa. Cara, a nossa empresa é isso, nós estamos nesse nível e a gente trabalha muito. Cara, te gastam uma hora explicando pro cara o que é a empresa, os valores, como é que a gente trabalha. Aí, o sujeito... Aí, a gente pergunta pro cara, você quer continuar a sua entrevista pra trabalhar nessa empresa? Essa é uma empresa que te motiva a trabalhar? É uma empresa que você gostaria de fazer parte e contar que você tá trabalhando aqui? Aí, se o cara fala não, eu falo, beleza, então eu vou continuar. Pegado, passar bem, sair da sua vida, nos encontramos no outro momento. Então, não tem muita mágica na entrada, depois é o nosso processo. Aí, depois que fez isso, a gente vai discutir com o cliente o que a gente chama de proposta de valor pro candidato. Ou seja, o que eu gero de valor? E a gente tenta fugir o máximo da questão da grana, porque a gente geralmente tem flexibilidade, assim, eu não me importo de pagar mais, porque eu preciso saber se esse cara vai ser o cara que vai dar o máximo dele. Então, assim, quando eu falo pagar mais, é dentro do nosso limite, assim, né? Então, eu não tô ali discutindo com o cara minúcias, a gente precisa de uma empresa menor, que tem um pouco mais de flexibilidade. Então, escolher uma pessoa que tem as competências técnicas, depois a gente vai se vendendo. Mas hoje a gente tem que ser escolhido do que escolher. Então, o desafio é quando eu tenho que escolher pessoas que me escolham, mas que eu consiga fazer essa escolha também, entendeu? A partir disso, desse critério. A partir da última fase em 2019 A partir da última fase em 2019 A partir da última fase em mundo A partir da última fase em número